Fizemos um bom diálogo com o ministro no sentido de agilizar a instalação da rede Rui, onde já está bastante avançada, mas precisa ainda o credenciamento de alguns leis de UTI, como a nossa pauta principal, que é uma pauta que nós abraçamos aí já há alguns anos e, graças a Deus, avançamos bastante, que é a instalação do serviço oncológico em Parnaíba. Uma luta que o prefeito Florentino tem abraçado com muita convicção, com o apoio do Eduardo Wellington Dias, com os ex-ministros que passaram aqui recentemente e agora ficamos muito felizes porque o nosso querido ministro Marcelo Castro abraçou isso também com muita convicção. Nós já conseguimos resolver toda a parte burocrática e, pelo andar das informações que recebemos hoje, acreditamos que até o final do mês, ou os primeiros dias de fevereiro, nós vamos ter a felicidade de ter esse serviço instalado na nossa querida cidade de Parnaíba, onde haveremos de humanizar mais esse atendimento. O atendimento do câncer, o atendimento dessa área oncológica, hoje é um atendimento muito sofrido, porque você pega as pessoas através de uma van, através de um ônibus, para fazer radioterapia ou quimioterapia lá em Teresina, saindo, portanto, a mais de 300 quilômetros. E o que nós estamos trabalhando é exatamente poder levar esse serviço para mais perto das pessoas. Nós gostaríamos que as pessoas não adoecessem, mas, infelizmente, isso não depende da gente. Já que elas adoecem, já que nós adoecemos, e precisamos de um tratamento, é preciso fazer um esforço muito grande para que esse tratamento fique mais perto das pessoas. E é nesse sentido que nós estamos saindo aqui do Ministério, graças a Deus, alegres, porque estamos praticamente com mais essa vitória praticamente garantida, levando esse grande serviço para a nossa querida cidade de Parnaíba, onde toda a região ganhará. Não só a cidade de Parnaíba, mas toda a região, aquela região, dali dos estabeleiros litorâneos, ali daquela região litorânea, será beneficiada por esse grande serviço. Brasília em Destaque Destaque